Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo e esse vídeo pra apresentar uma super maquininha pra vocês Vou fazer o primeiro teste da bichona aqui e já agradecer a galera da Inove Insumos E vou te dizer uma coisa, tu tá pensando em entrar no ramo de troca de vidros Tu faz manutenção de celular ou até tu não faz manutenção de celular Mas quer entrar pro ramo já trocando vidro, você está no melhor canal do Youtube Aqui no meu canal eu tenho vários vídeos pra ajudar você que tá querendo entrar nessa área de troca de vidros É o primeiro teste da máquina e eu já vou fazer um teste hardcore Eu vou fazer um aparelho em frame nela e a gente vai ver se dá certo Quando eu levar pro tirabolhas eu vou falar mais detalhes, mas eu já vou dizendo Tem um presentinho pra quem quiser comprar essa maquininha aqui através da minha indicação, beleza? Então vamos pro vídeo sem enrolação e casca o dedão nesse like aí! Então galera, vamos começar! Primeira coisa, a gente tá com um aparelho aqui ó, A20S Esse aparelho, vou mostrar pra vocês se o aparelho tá ligando, tá dando imagem, tá tudo certinho Deixa eu ligar aqui, porque aí vocês vão dizer né, fazer com um aparelho quebrado é de aí é fácil Vamos fazer com um aparelho bom, então tá aqui pessoal O aparelho funcionando normalmente, já vou fazer o alinhamento aqui desse aparelho E aí vocês me acompanhem, com licença Pronto pessoal, alinhamento feitinho, eu sei que vocês estavam olhando aí as minhas gordurinhas enquanto eu alinhava Mas a gente vai começar testando com isso Eu venho aqui no setup da minha máquina e vou colocar ela pra menos tempo Vou colocar ela pra 10 segundos aqui, a laminação dela, beleza? Pra gente ver se realmente ela consegue fazer E olha só, a máquina é automática, ela vem completa A gente vai clicar no botão E ela começa o processo de laminação Já tira o ar de dentro da máquina E aí vai descer a prensa Todo esse processo é feito automaticamente Começa a descer a prensa A regulagem dessa prensa a gente pode fazer Se a gente quiser regular a prensa A gente pode regular aqui do lado Colocar em dois PSI's Por exemplo, eu coloquei com a prensa Regulagem mais baixa Pra na hora dela desprensar a peça Não correr o risco de danificar Essa peça, de quebrar E olha como a laminação foi rapidinho Agora vamos ver o resultado da laminação Cara, com o resultado desse aqui Não tem como não dar certo Olha o resultado dessa laminação Tá aqui, ó Resultado da laminação Agora o que a gente vai fazer? Levar para o tira-bolhas Até ela continuar o funcionamento perfeito Vamos levar aqui pro tira-bolhas A máquina vem com o tira-bolhas aqui na lateral dela Deixa eu virar um pouquinho pra vocês A máquina vem com o tira-bolhas aqui na lateral dela Que também é automático Só clicou aqui no botãozinho lateral E pronto, já tá tirando bolhas Ed, essa máquina então Que ela é uma máquina toda completa É uma máquina que vem com tudo É uma máquina que você clica no botão E ela já tá fazendo todo o processo Deve ser muito cara Essa máquina aqui é quanto? 10 mil? 12 mil? 20 mil? Pois é Além da máquina ser uma máquina barata Máquina automática Máquina com garantia Porque você sabe Muitas vezes a gente compra na mão De algumas pessoas Alguns chineses, amigo Que não dá garantia Não são todos, amigo Muitos chineses dão garantia Nas máquinas que você compra Não é todo que não dá garantia Só que alguns Não dão garantia E na loja que você comprar Na Inova Insumos Além de você encontrar Todo o material Para troca de vidros Por exemplo Olha a quantidade de coisa Que a Inova Insumos tem pra você E preço Lá embaixo Você que é do Nordeste E tá precisando de um fornecedor Pra insumos de troca de vidros A Inova Insumos agora É patrocinadora Oficial Aqui do canal da Compicel Tô ficando chique Ganhei uma patrocinadora Tá pagando Pro Papai Ed Divulgar canal aqui Então Inova Insumos Obrigado aí Louracel Dona da Inova Insumos Que tá patrocinando De várias maneiras Pro Papai Ed Então Você vai comprar Insumos Você vai comprar Maquinárias Nós temos bomba de vácuo Tem muita coisa lá Pra você Ah Ed Mas eu já tenho Uma máquina Eu precisava só de uma bomba de vácuo Boa Porque a minha tá ruim Temos pra vender lá Ed Mas é porque eu queria vidro Ed Aqui o meu fornecedor Vende o vidro a 20 reais Temos a partir de 6,50 Tem vidro a partir de 6,50 reais Mas e a máquina Quanto custa? Você já deixou o like? Você nem deixou o like ainda E tá querendo a informação principal? Rapaz Deixa o like E antes disso Me conta aqui nos comentários Se você tem dificuldade Na parte de alinhamento Se você tem dificuldade Em qual parte do processo De troca de vidros Moram em dificuldade tua Pra que eu possa te ajudar E te guiar Com os meus vídeos Porque eu leio os comentários de vocês E se eu achar Que realmente eu posso ajudar Eu vou lá E faço um vídeo Especialmente Pra você Especialmente Pra sanar A tua dificuldade Essa máquina Custa Não 10 Não 9 Não 8 Não 7 O compressor da máquina Ligou Na hora que eu ia falar O preço Não É porque Ele disse que não era pra eu falar Só pode Colocou o compressor Na hora do preço Ela liga O compressor tá disparando Porque ele tá enchendo completamente Ele encheu hoje de manhã E agora tá enchendo Esse compressor é um compressor de cilindro Que vai com essa máquina E olha como ele é rápido Desse tempo que ele disparou Pra agora Foi o tempo que ele levou Pra encher completamente Pois é A máquina não é 10 A máquina não é 9 A máquina não é 8 E a máquina não é 7 Essa máquina Completinha Com compressor Com bomba de vácuo Boa Porque é importante você saber A máquina tem que ter Uma bomba de vácuo Muito boa Compressor Bomba de vácuo Boa Rapaz Não é pra me dizer não É pra me mostrar o primeiro resultado Eu vou limpar aqui Com limpa contatos Deixa eu limpar essa tela Pra gente ver o resultado dela Vai pegando aqui A tela pra mim Vamos limpar aqui Ele vai pegar a tela Ela é funda Viu galera A máquina enquanto eu pego O limpa contatos Aqui ó Pra gente mostrar pra vocês Se ficou Bolinhas Ou não Deixa eu mostrar aqui Pegar o limpa contatos Deixa eu dar uma Geral aqui nela Vamos deixar aqui Zero bala Pra gente poder ver Porque aí os caras Mostram a tela toda suja Com a tela suja É fácil né De dizer que a tela tá nova Agora vamos limpar A telinha 100% Tá aí galera Olha só Zero bolhas A tela saiu de lá Zero bala Nossa telinha Então Esse resultado aqui A gente obteve Em menos de 5 minutos Fizemos essa tela Em frame Será que essa tela Ainda tá prestando? Vamos ver Tá aqui ó Telinha ainda funcionando Perfeitamente Aparelho feito em frame Sem precisar desmontar E ao vivo aqui pra vocês Sem corte Sem nada Eu vou despachar logo o aparelho Porque o cliente tá ali esperando Vai lá meu filho Pode colar e entregar pro cliente Então Essa máquina não é 10 Essa máquina não é 9 Essa máquina não é 8 Essa máquina não é 7 Essa máquina custa só 6.800 reais Por 6.800 reais Você pode ter esse kit completo Na tua bancada Vai ter 6 meses De garantia Porque além dos 3 meses Que a lei obriga A Inove dá mais 3 meses De garantia Pra você No maquinário Que ela tá te vendendo Então 6 meses De garantia E olha o presentinho Que eu falei pra você Que segue aqui o canal Se você comprar Essa máquina Através do meu link Através da minha indicação Se você disser assim E aí galera da Inove Eu vim pelo Ed Você vai ganhar um desconto Mas não é qualquer desconto Ed É 10 reais de desconto? Não É 20? Não É 30? Não Você vai ganhar De desconto O valor Na verdade não é desconto É um voucher Olha Desculpa aí galera da Inove Eu sou ruim de fazer propaganda Mas eu vou melhorar Sou garoto propaganda De vocês agora Se vocês pagarem mesmo Eu vou tatuar aqui Inove na testa Mas beleza Vocês vão ganhar pessoal 300 reais Pra você comprar Em vale compras Ou seja Você compra a máquina Por 6,800 E a máquina sai por 6,500 Completa Máquina Bomba de vácuo De estágio duplo Se você quiser Colocar Dar um upgrade Na sua bomba de vácuo Aí na sua bancada A gente tem bomba de vácuo também Mas aí Máquina Bomba de vácuo De estágio duplo Compressor de cilindro Por 6,800 E ainda ganha 300 reais De insumos E 300 reais De insumos No preço da Inove É muito insumo Porque eles estão vendendo Muito barato Só pra você ter uma ideia 300 reais Você vai comprar Quase 40 vidros Olha só Se você já leva a máquina E uns 40 vidros Quase É muita coisa Dependendo do vidro Que você vai comprar É lógico Então muito obrigado pessoal Da Inove Insumos A maquininha está aprovada Quem me conhece sabe Eu não gosto de fazer Os testes aqui Cortados Por quê? Porque você precisa Ver o resultado Pra você confiar Numa máquina Você precisa Ver o resultado Então Se você ver aquele vídeo Muito picotado De um cara Que está querendo Mostrar o resultado Por exemplo Botou no tira bolhas Cortou Saiu do tira bolhas A tela Entrou uma tela preta Saiu uma tela branca E ainda tem gente Que acredita Estou lhe dizendo Gostou desse vídeo? Espero ter te ajudado Não esquece Comenta aqui A tua dúvida Porque a tua dúvida É que faz a gente Trazer um conteúdo Engrandecedor Pra ti Quer trocar vidro? Está no lugar certo Pai Está aqui É de copsel Vem pro time Mestres dos vidros E logo logo Eu vou estar lançando Um curso de cola UV Pra você que ainda Não pode Porque se você quiser Se você batalhar muito Você vai poder Mas pra você Que ainda não pode Logo logo Eu vou estar lançando Um curso de cola UV Bem baratinho Beleza? Maquininha que custa Menos de 7 mil reais Com tudo Profissional Clicou no botão Fez o serviço Valeu Espero que eu tenha ajudado E não esquece Chama a galera Da Inovissumes E diz assim O valor do propaganda De vocês É muito bom Muito bom mesmo Beijo Valeu